Mais docinhos maravilhosos saindo Gente, falta pouco Falta pouco pro site entrar no ar Já tá quase aí, ó Hoje fizemos de caputino, maracujá, coco queimado, nico, nutella, nozes O tradicional, gourmet, beijinho, ferreiro, churros e ovo maltine Gente, tá faltando um pouquinho na expectativa Por isso que eu já tô avisando Avisar também que hoje à noite tem live, tá bom? Hoje à noite, 15 pras 10 da noite eu vou entrar com live Fiquem me esperando aí, tá bom? Que eu vou tá respondendo algumas dúvidas e eu tô com saudade de vocês, tá bom? Quero conhecer quem é novo aí no canal, tá? Já tá quase aí na reta final No máximo, sábado, segunda-feira já vai tá no ar o site, tá bom? Pra compra do curso, do e-book, tá? Um monte de beijinhos Se você gostou dos nossos brigadeiros, dá o seu like aí Dá o seu joinha Deixa na descrição do vídeo quem tá esperando aí Pra comprar o e-book, pra ver os vídeos do curso, tá bom? Quem tá na expectativa aí, fala eu tô, tá? Um beijinho, tchau!